E você vai conhecer agora um projeto desenvolvido com recuperandos do Cezenza, aqui em Montes Claros. Eles estão aprendendo técnicas de pintura. O objetivo é dar aos adolescentes a oportunidade de aprender sobre uma nova profissão e construir um futuro diferente. As paredes dos pavilhões e as salas do Centro Socioeducativo estão de cara nova. Nada como uma boa mão de tinta para transformar o ambiente. Depois de 15 anos, a instituição está passando por mudanças. E desta vez, são os próprios internos os responsáveis pelas melhorias. Nem eles imaginavam que o trabalho ficaria assim tão bonito. Achei que ia ficar estudando. Fico feliz, né? Uma coisa que eu não sabia fazer, eu aprendi. Tinta e pincel são as ferramentas usadas para transformar a vida dos adolescentes do Centro Socioeducativo de Montes Claros. Pelo projeto Esbanja Cor, já passaram cerca de 31 adolescentes. E eles já estão sonhando com uma vida nova, fora da unidade. Caçar onde tem emprego de pintal, ver onde tem obra, parada. Chegar e conversar com o dono da obra e ver se arrumou um emprego para mim. Cuidar do meu filho lá fora lá. Também para a minha família, né? Se eu cuidar de mim e dar um exemplo para o meu filho. Quem teve a ideia do projeto também participa do trabalho. Lixa as paredes, acompanha de perto todo o processo. A ideia surgiu em 2010, mas demorou um pouquinho para ser colocada em prática. A partir de 2019, a gente conseguiu alguns recursos que começamos a implementar de uma forma bem rudimentar, com dificuldades. E foi ganhando mais condições de ser ampliado. E hoje a gente já está com quase 40% da unidade pintada pelos adolescentes. O desafio aqui era usar as cores sem descaracterizar o centro. E cada intervenção passou pelas decisões dos recuperandos. Eu escuto, eu pergunto, cores eles gostam. E a partir dessas informações deles, a gente tenta trabalhar as cores, fazer as combinações, para que eles entendam um pouco e quando tiver que aplicar, eles consigam fazer isso. Para o diretor de segurança do centro, o ambiente ficou mais agradável desde que os meninos começaram a pintar o prédio. Até então, a unidade era sem vida. Vamos dizer que era sem vida. E a partir do momento que surgiu esse projeto, esse banjo de cor, a unidade deu uma cara nova. Então você chega aqui com um ambiente mais saudável para trabalhar, se sente melhor. Um local onde você passa a maior parte do tempo. Então está bem interessante isso e bem valoroso para a gente. O que o diretor espera é que toda a sociedade dê uma nova chance para os adolescentes. O apoio da sociedade é fundamental. A sociedade tem que abraçar isso, porque são fatores que iriam nos ajudar muito. Porque não adianta só a gente meter a tranca e o adolescente ficar aqui. Eu acho que a partir do momento que a sociedade entender que esse trabalho é conjunto, aí a gente vai ter um percentual bem menor de adolescentes que vão reincidir na criminalidade. Cada mão de tinta nas paredes vai revelando, além do talento, um futuro diferente para esses meninos. É sair lá fora, procurar fazer outros cursos que ajudam bastante na pintura e se tornar um profissional. E que esse trabalho da pintura seja só um primeiro passo para um recomeço.